Hoje a gente vai descobrir a evolução do Catnap de Poppy Playtime 3! Ai, não! Hug, hug! E agora, pessoal, o que eu faço? Já sei! Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal daqui 3 segundos! Se você fizer isso, talvez ele vá embora! Então vamos lá! 3, 2, 1... Deixa o like e se inscreve! Ai, eu voltei, pessoal! Muito obrigado! Mas agora vamos para o vídeo! Olha só, galera! O homem, ele vai colocar o Catnap, a primeira versão dele, a versão mais normalzinha que existe! É, essa se não fosse pela boca totalmente preta e pelos olhos totalmente pretos, até seria um pouco mais fofo! É verdade! Olha só, dá até para se mexer com ele! Não é a gente que está nele! Dá até para se mexer com ele! Ele está se mexendo! Olha que louquinho que ele é! Nossa, tomara que ele não mate ele, que ele está com uma arminha! Não, essa arminha, na verdade, não é para fazer coisa ruim! É para colocar mais personagens de Poppy Playtime 3! Ah, entendi! Agora, olha o Huggy Wuggy! Mas não era a evolução do Catnap? Aham, mas a gente vai ver todos os vilões também junto! E depois vai ter uma super mega batalha contra eles! Caramba! Pelo que eu estou vendo, já vai ter uma super mega batalha agora! Entre o Catnap e um montão de Huggy Wuggy! Meu Deus, olha só! Será que o Catnapzinho vence? Gente, o Catnap parece mais forte do que esse monte de veluça do Huggy Wuggy! Ele é pequeno, mas ele é brabo! É verdade! Olha só, galera! Ele está dando uma coça em todos! Tem uns que não estão nem aí para ele! Tipo, esse aí, esse outro também não está nem aí! É o último, é o último! Seu de todos, pessoal! Muito bom! Caraca, ele é brabo! Mas agora vamos ver a próxima versão, a evolução dele, que é um pouquinho mais mau! Já dá para ver pelas suas orelhas aí que parecem chifres! Gente, olha só a boca dele! Os dentes! Oh, my God! Meu Deus, galera! Que bicho feio! Realmente, não está nada legal ele! Será que ele vai... Ele deixou ele maior ainda! Meu Deus, pessoal! Vamos descobrir o que vai acontecer! Calma! Vai ser ele contra... Olha a quantidade de Cartoon Cat! Caraca, galera! Será que ele vai conseguir viver ou não? Uma coisa eu sei! O Cartoon Cat, gente... Ele é bem estranho! Me dá medo! Meu Deus! Meu Deus! Olha isso, pessoal! Eu acho que ele vai ganhar, porque ele é gigante! Mas olha a quantidade de Cartoon Cat! E outra coisa, gente! Vocês viram que os Cartoon Cat não tiveram dó! Eles foram atrás do Cat Nave! Aham! Abocanharam eles todos! Meu Deus! Quanto bicho jogado no chão! Que coisa estranha! Olha só o tamanho desse gatão! Essa é a próxima evolução que ele deixou maior ainda! E vamos ver com quem que ele vai batalhar! Vamos descobrir agora, pessoal! Ele vai batalhar com... Vamos ver! Uou! Olha quanta mão em long legs! Com a Mommy Long Legs! E também com os Waka Huggies! Meu Deus! E também com o Lula Molusco! Não faz sentido! E com o boneco da Vila Sésamo, hein? Vila Sésamo com o Banzo Bunny... Com o Banzo Bunny... É, colocou ali... E o outro estranho que eu nem sei o que é! Que a luta comece! Uou! Matou! Eles morreram! Mas como? Foi com o bafo? Porque foi muito rápido! Como é que isso aconteceu, pessoal? Simplesmente foi muito rápido! Foi muito rápido mesmo! Agora, pessoal, vai ser o próximo catnap! Hora de limpar todo esse monte de bicho! E o próximo catnap vai ser pior ainda do que esse! Não, vai ser horrível, galera! O próximo catnap vai ser qual será? Vai ser a versão mais forte que ele! A versão evoluída, pessoal! E ele vai ter que lutar contra vários catnapsinhos, talvez! Meu Deus! Olha só a quantidade de catnapsinhos! Aí, colocou um pouquinho maior! É ele mesmo contra... Tá bom! Resolveu tirar! E vai deixar só esse aí, mas... Ué, não! Não vai deixar nada! Vai ser o grandão! Olha só a versão cachorrão! Meu Deus! Cara, esse eu tenho medo! Esse eu tenho medo! Meu Deus, pessoal! Olha o tamanho desse cara! Ele é muito feio! Ele é enorme! Esse é exatamente o do jogo! Esse é o do jogo! Então ele ainda é muito forte! Ainda vai ter versões piores do que esse! Vai ser uma versão mais evoluída! Ele não é nada fofinho! Mas sabe o que é super fofinho? As peluzias da nossa loja Gojo Toys! Aqui eu tenho um exemplar do Banzo Bunny! E aqui, galera, a gente tem a nossa querida galinha! Que é a Upila Bird de Gartia Fumbum! É isso aí, pessoal! E você pode ter aí na sua casa! E o mais legal é que vai com um super autógrafo escrito à mão, meu e do Go! É isso mesmo, galera! Primeiro comentário fixado, você dá um clique assim que o vídeo vai acabar, beleza? Tem o link pra nossa loja Gojo Toys! Mas agora ele tá... Enquanto a gente falava da nossa loja, pessoal, ele colocou um monte de personagens novos! É verdade! Olha a quantidade de personagens feios que ele tá colocando! E veio tudo coisa feia! Aham, galera! Se liga só nisso! Vai ser uma super batalha mega épica entre vários personagens aleatórios contra um apenas catnap! Gente, aquele catnap eu acredito que ele derrota, porque, cara, ele é muito bizarro! Ele é extremamente feio, pessoal! Olha! Agora vai jogar animatronics! Os animatronics! Meu Deus! Eles estão brigando entre si! Olha o catnap! Meu Deus! Ele é muito feio! Ele tá dando unhada nos outros! Gente, que coisa horrível! Oh! Baby long legs! Caraca! Meu Deus! Oh! Que horrível! Nossa Senhora! Ele é muito feio! Gente! Abismado aqui! Olha só o que tá acontecendo! Ele ali com o Killy Willy! Meu Deus! Quem é esse verdinho ali? É o vovô Long Legs! É o vovô Long Legs! É o grandpa! É o grandpa Long Legs! Papai Noel! Meu Deus! Meu Deus! Acabou! Agora a vovô Long Legs! Caraca! O cachorrão ganhou, galera! Ele é gato! O catnap acaba de ganhar, galera! Que legal! É isso aí! Ele é muito forte! Parabéns, catnap! Mas agora ele colocou um monte dele! Pelo amor de Deus, galera! Eu não vou olhar isso de jeito nenhum! Vamos descobrir agora! Eu vou olhar! Pessoal, então, já que você tá aqui! Já que você já está aqui! Até agora, assistindo o nosso vídeo! Vendo todas essas evoluções de catnap! Essas batalhas! Deixem nos comentários a palavra secreta do vídeo de hoje! Quem falar a palavra secreta nos comentários! A gente vai saber que é um fã fiel nosso! Oba! A palavra secreta é catnap! Catnap! Comenta catnap! Olha a versão! O catnap esqueleto! Esse catnap vai me dar pesadelo! Meu Deus, galera! O catnap feio! Não, ele vai me dar pesadelo! Não vai dar pra ver ele, galera! Vai dar pra ver ele! Mas isso vai ser feio! Como assim não vai dar pra ver ele? Não! Vai dar pra ver a... Vai ser horrível! Ai, sei lá! O que o que você tá falando, gente? Só sei que ele tá colocando mais aberrações ali, é o Huggy Wuggy Lagarto, Huggy Wuggy Bombadão depois da Academia, Mini Huggy Wuggy, Huggy Wuggy Aranha. A Mommy Long Legs, um monte de pessoas. Olha o tamanho dessa Mommy Long Legs. Meu Deus. Pessoal, quem é o seu personagem favorito de Pop Playtime? O meu personagem favorito é a Mommy Long Legs. A minha também é a Mommy Long Legs, você foi um baita de um vilão, galera. É, eu acho que ela foi a melhor vilã que teve. A melhor vilã. E olha só, vamos colocar um Siren Head gigante. Wow, sabe o que eu gosto da Mommy Long Legs? Ela fala. Ela fala, o Catnap não fala, o Catnap é mudo. É verdade, a Mommy Long Legs fala e ela tem uma voz muito assustadora. Gente, olha a quantidade de personagens que colocaram ali. E personagens, todos vilões, todos personagens do mal. E eu quero saber, é só aquele esquelético horroroso que vai lutar com eles? Olha, eu acho que sim, hein? Olha isso, vai ser um contra todos. Nossa, tá faltando feijão. Meu Deus, começou! Vai, vai, explodiu? O que é isso? Ai, ele solta, ele solta aquela fumaça. É ele que tá soltando o bafo. Nossa, ou é, ou, sei lá quem tá soltando o bafo. Tá pegando fogo lá em cima? Parece, eita, olha só, ele tá devorando todo mundo. Nossa, ele solta o bafão, só que tem alguém que solta um outro poder também. Meu Deus. É a lagarta. É a lagarta mesmo. A lagarta solta um negócio também. Olha a lagarta. Nossa, que absurdo. Parece o final de Harry Potter. Aham, olha só. Eita, ele vai ganhar. Não vai ganhar. Será que ele ganha? Será que ele perde? Vamos descobrir, pessoal. Gente, eu não sei. Eu sempre digo nesses vídeos, ah, eu tô torcendo pra tal, tô torcendo pra não sei. Mas eu não tô torcendo pra ninguém nesses, porque eles são muito feios. Dá muito medo. Gente, olha só. Agora aparece uma linguiça. Já pensou se a lagarta vence? Será que a lagarta vence, pessoal? A lagarta não. Ela vai virar comida. O CatDep venceu. Nossa, o CatDep venceu até da gente. A gente foi pro Beleleu. Caraca, nem a gente aguentou, galera, essa super luta. Meu Deus. Galera, já começou o primeiro. Nossa, o primeiro já levou um toque na cabeça, gente. Isso que eu queria fazer com o Skate Kid Tollet, ele é muito assustador. Oh, agora apareceu esse cara. Parece o Conde Drácula. E esse aí parece o Robinho. E esse não sei quem parece, não. O Belé. Ah, entendi. Entendeu? Gente, eles estão se batendo com a cabeça. Eles têm um pescoço de girafa. Gente, briga de família. Depois do almoço de domingo. Meu Deus, gente. Nossa, não sobrou nem pro Baldi. O Baldi simplesmente quis descansar, galera. Porque a gente tá mexendo com os bichos mais perigosos do planeta. O Skate Kid Tollet. O Skate Kid Tollet venceu. Ele capturou, mas ele não quis e vai pegar o outro. Ele tá colocando... Oh, Skate Kid Tollet. Nossa, tem um monte. Todos eles cantam a mesma música. É, todos eles estão Skate Kid Tollet. E ele colocou o helicóptero em cima do outro. Carambolas, ele ficou super em cima. Exatamente. Mas agora ele vai colocar os vilões que vão enfrentar ele. Olha só. É o tal Victor. Nossa, é o linguado. E esse é o cachorro do Nabi Nabi. O nome dele é Dr. Fluffy Pants. E tem a Queen Ururu E esse aí? Não, é Fairy Ururu, esse que eu não sei Aí tem a Miss Luna A namorada do Coach Picles Esse eu não sei o nome Esse também não sei o nome A Ju tá sabendo demais, galera Esse é o Nibbler E esse aí, quem que é esse? Eu não sei o nome desse também E aí tem o Touro Louco Parece uma vaca, galera O Coach Picles A girafa A Minhoca Oca E o Shark Klee Não é Tubarão, não? Não, é Shark Klee E esse aí, quem que é esse? E esse aí é o irmão do Coach Picles Não, não é Coach Picles Do Chef Picles Nossa, batemos na loutra Explodeu Caramba, gente E agora ele vai colocar mais personagens Pra fazer o time do Skip de Toilete Então ele tá colocando os Skip de Toiletes Mais assustadores Olha só essa coisa Que coisa feia Que Deus o livre Gente do céu Isso aí é a pior coisa do mundo, galera Ainda bem que a gente não vai ter que enfrentar esses caras, não Nossa, imagina isso na vida real, gente Eu ia me esconder dentro Debaixo da minha cobertinha Nunca mais ia sair de lá Não, eu ia mesmo Nossa, mas esse cara aí é muito apelão Ele começou a bater todo mundo Não! Nossa, apelão mesmo Não sabe brincar Não sabe brincar E ele foi... Não, eu pensei que ele foi extinto Não Não, ele só foi dar uma voada mesmo É E aí ele colocou esse cara aí Eu acho que é o Long Joe É o Long Joe, galera Ele tá colocando todos os vilões de Gartian Fibamban Hunter Team 3 e 4 E esses aí eles vão ter que duelar contra o Skip de Toilete Ciano Filos Ele colocou o Chef Bigster Esse que eu tô segurando Essa pelúcia é super fofa E você também pode segurar enquanto assistir na sua casa Porque elas podem ser suas E é muito fácil, galera É só tu clicar lá no primeiro comentário fixado Tem um link que leva direto pra nossa loja Que é a Gujo Toys E o mais legal de tudo É que todos os produtos que você compra da nossa loja Vai com autógrafo meu e do Google super especial Então garanta já a sua, galera E tem até essa menininha pequena ali Que eu tô segurando Que é a Alpininha Bird É, o nome dele na verdade é Tartabird Tartabird Olha, até a Sloselina apareceu E agora vamos colocar Bambalina Nossa, galera E eu quero chavejar de você que tá Já que tu tá assistindo esse vídeo Quem que você tá torcendo? Você é pro Gartian Fibamban Ou você é pro Skip de Toilete? Qual que você tá torcendo? Não sei Eu tô torcendo pro Gartian Fibamban Porque eu detesto Skip de Toilete Eu acho ele muito nojento e do mal E os personagens de Gartian Fibamban Podem até ser um pouquinho do mal Mas eles são mais bonitinhos São mais bonitinhos Mas ainda eu acho que o pessoal que mora na privada É muito mais forte Olha só isso Eles são extremamente estranhos Parece que saiu de um filme de ficção científica Não, isso aí saiu do pior pensamento do ser humano É, saiu mesmo Porque virou vídeo Até viralizou Até viralizou, galera Olha isso aí É uma boca Tem uma boca na privada, hein Isso aí tem um cocô O cocô gigante O cocô falante Ele diminuiu o tamanho do cocô Porque ele quis colocar em cima das privadas Gente, é que nojo, galera Tem até cocô do Skip de Toilete Muito nojento O cocô falante A boca de privada Sabe aquela pessoa que você conhece Que tem um bafo? Ui, boca de boeiro Uma boca de boeiro É isso daí É isso aí, galera Então por isso que é importante Você escovar os dentes da sua casa Ó, tique, tique, tique Escova todos os seus dentes Você não sei se você já tem 32 dentes Mas tem que escovar todos os dentes Tem, tem Se não tem, tem, vai chegar Mas, gente Não é só escovar os dentes Tem que escovar as línguas Tem que escovar a língua também E você tem que tomar cuidado com o que você tá comendo também É verdade Olha o que tá acontecendo Esse cara aí é um boi Ele tá fazendo coisa feia com todo mundo É o Coach Pickles Que é uma Coach Pickles do mal Mais forte E são as versões aberrações São a versão EXZ, amor EXZ A versão EXZ de todos os Gartion of Bambam E, galera, eu acho que Gartion of Bambam vai ganhar Porque eles parecem que estão mais fortes Meu, tem 300 Gartion of Bambam versus 5 Esquim de Toilet É, tem um monte, galera Eu não sei não, hein O Esquim de Toilet precisa de reforço Precisa do Homem-Aranha Como eu não tô torcendo pra eles Eu não tô nem aí Pó, pra mim pode ter mil Gartion of Bambam versus um Esquim de Toilet Caramba, galera Então vamos descobrir qual Esquim de Toilet vai ganhar esse super desafio Ai, que bambalina feia Ué, que bambalina de feia Ai, agora são eles depois da academia É verdade E agora vamos colocar um monte de arminha nele Ah, não, a gente tá fazendo eles ficarem amigos Porque logo mais vai ter a grande batalha do Esquim de Toilet versus Gartion of Bambam E vocês já sabem pra quem você tá torcendo? Se você já sabe, comenta aqui nos comentários E aí você comenta assim Eu tô torcendo, para Aí você vai colocar Gartion of Bambam Ou Esquim de Toilet É, e vai começar logo mais Ele só vai colocar esses caras fugilistas Os batedores Nossa, eu não entendi nenhuma dessas duas palavras que você acabou de pronunciar Enfim, ele tá colocando o pessoal lutador, a linha de frente Entendi Entendeu? Os servos Nossa, isso aqui Essa batalha tá demorando tanto pra começar que eu tô até com fome Uou, vamos comer o quê? Hambúrguer Hambúrguer Será? Uou, colocou petróleo? Mas por que que ele fez isso? Ai, eles viraram todos do cartoon Cat, vai começar amor Vamos lá Ó, batalha final galera Vamos ver quem ganha Esquim de Toilet Ou Gartion of Bambam? Eu já entendi por que tem tanto Gartion of Bambam Porque Esquim de Toilet é muito mais forte Começou, galera, a luta do século Quem será que vai vencer? Esse povo vai tudo é cair daí de cima Eu acho que sim, galera Ó, já tão se pegando na porrada ali Ó o tamanho desse cara aqui, é muito grande Realmente, ele é gigante Uou, até travou, até travou Ele é uma coisa gigante com cabeça de privada Uou, travou a galera E o pessoal saiu voando Eles saíram do campo de batalha O cara com chicote tá vindo Nossa, gente Vai Gartion of Bambam Gartion of Bambam Vai Eu acho que não vai dar Ah, eles têm os olvios Os olvios já caíram no chão Os olvios que era pra ser o mais forte Mas, ó, até Ó, que isso Eita Ele destruiu os olvios Por que ele fez isso? Gente, eu acho que É porque os olvios é muito forte Esquim de Toilet venceu Gente do céu A Bambalina foi colocada Ao lado do Bambam Ai, do lado tá o Bambam mesmo Ai, o Capitão Fiddles Capitão Fiddles Jumbo Josh Ele tá todo arrebentado Esse Jumbo Josh Será que ele depois de cair O irmão do Jumbo Josh? Que engraçado Esse Jumbo Josh Ele é laranjado Que legal Ó, a pilinha bird, galera Ela tá bonita Ela tá chic É, e a pila bird é menor Mas quem apareceu Foi o Nabi Nabi Ele é gigante Ele é uma tarântula E veio até o senhor Parece o senhor Pupi É o xerife Jeff Ô, Jeff Que legal E olha só quem veio O Stinger Fling Eu amo o Stinger Fling, galera Ui, olha quem veio Olha quem veio A Slow Celine Gente, a Slow Celine Ele tá muito peçonhendo Muito, muito Tá nojenta Tá nojenta mesmo E olha só Todo mundo Todo mundo Contra a gente Não Corre, corre, corre Corre Gente, a gente era Aquele boneco feio Feio Gente Gente, tá todo mundo Muito bravo Muito bravo Ai, meu Deus Gente, que horrível Não tem como sobreviver Aos Garden of Bambam 2 Garden of Bambam 2 É muito poderoso Imagina como vai ser O Garden of Bambam 4 3 E, gente, olha só Eu percebi que não tem Os Captain Feer Os coloridos Igual que tem No Garden of Bambam 2 Ah, verdade E quem que é esse personagem novo O anãozinho do Jumbo Josh Sei lá Eu acho que só Isso aí é só de fã Não tem de verdade não É mini Josh Que Jumbo é grande É verdade É o mini Josh Só que eles vão fazer Meu Deus Não É Garden of Bambam 2 Versus Alphabet Lore E eu já tô com o S Do Alphabet Lore Aqui na minha mão Eu tô quase um babão, galera Pra assistir isso Vai ser o duelo De Garden of Bambam 2 Versus Alphabet Lore Gente, mas o Nabi Nabi É muito grande É só pisar as letrinhas E acabou Gente, isso é muito forte Essa letrinha Não tem jeito Gente, olha o A O A foi caído Todo mundo de Alphabet Lore Foi pro Pelelé Foi mesmo, galera Não sobrou um A Pra contar a história, pessoal E já se inscreve no canal Deixa muito like nesse vídeo Porque esse vídeo tá épico Exatamente E olha só Agora ele colocou o mini Josh Que é o Orange Josh 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 Go 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 E olha só Gente, agora Ele vai colocar Mais Alphabet Lore Só que o Alphabet Lore Que ama comer McDonald's O Alphabet Lore cheinho Esse é o Alphabet Lore Que eu gosto Porque eu amo comer McDonald's E tem muito vídeo lá no outro canal Da gente provando McDonald's de Alphabet Lore Garden of Bambam Rainbow Friends E agora eles vão lutar Galera, tá rolando a luta dos Alphabet Lore Peneuzão, galera Versus os hambúrguer Exatamente, gente Olha só Eu acho que quem vai ganhar vai ser o Alphabet Lore Porque eles tão fortes Porque quem come é forte, galera Quem come tem músculos É verdade Mas tem que fazer musculação também Pra ser musculoso Não pode só comer Tem que fazer atividade física Pra você ficar forte Pra correr gostoso, galera Mas agora vai ser os, os, os Boxe-Boo Gente, Boxe-Boo já está pronto Para a sua batalha E tem o Boxe-Boo do Natal Totalmente congelado E tem o hambúrguer Boo A mulher Boo Gente, a Boxe-Boo menina Versus Cachofo Bambam 2 Versus o Nabi-Nabi e a Celine E também a um xerife Chefe Olha só Eita, Boxe-Boo é muito mais forte Tá explicado É porque eles são muito grandes Né, gente Eles são fortes mesmo E sumiu todos, galera Não sobrou um A Para cantar a história Mas agora, galera Vamos ver quem que vai ser o duelo Versus os novos Gartin of Bambam 2, galera Eles vão invocar Todos os vilões De Gartin of Bambam 2 É, colocou ali já O Nabi-Nabi, o xerife Jeff E esse Nabi-Nabi Parece que está até maior Que o normal Realmente, galera Ele está gigantão Mas agora ele vai colocar Todos os personagens do mal Contra Contra os Doors Caramba, gente O Doors é o mais assustador Que existe Mas vocês perceberam Que a Celine A Slow Celine Ela é gigante No Gartin of Bambam 2 Só que aí Ela está pequenininha Por que a Slow Celine Está tão pequena O que será que aconteceu Com a Slow Celine, galera Eu não faço a menor ideia Mas eu estou confiante Que os Doors Vai dar uma coça Porque olha só Como eles são fortes Ai, que medo Eu esqueci E charretado Eu esqueci já O nome da maioria Gente Mas, né Mas eles vão ver Gente, gente Tem uma coisa Já pediram para a gente Colocar Doors Lá na nossa loja Já? É pelúcia de Doors Se você quiser Pelúcia de Doors Lá na Guijutóis Para a gente vender E mandar para você Com autógrafo Comenta aqui embaixo Se você quer ver Pelúcia de Doors Mas agora Começou a luta Luta, luta, luta Luta, luta, luta Está fazendo a luta, galera Gente, olha o ai Saiu voando Saiu voando E... Ah, ele está Já sabemos, galera Ninguém supera Gartin of Bambam 2 Apenas Pop Playtime Eles perderam E alfabet lore Do hambúrguer Também superaram É, porque hambúrguer, né, galera Hambúrguer é gostoso, né Quem não gosta de hambúrguer? Eu amo hambúrguer Eu comi dois hambúrgueres Hoje E não é mentira É verdade mesmo A Ju ama hambúrguer, galera Então deixa like Para muito ter hambúrguer Se você gosta de hambúrguer Deixa like Eu amo hambúrguer Eu vou deixar uns 10 likes Para ter 10 hambúrgueres Boa Mas agora Olha só quem que vai ser O azul, babão Um green Um... Nossa O seu orange É minúsculo Ele é uma formiguinha Já sei quem vai vencer Já sei quem vai vencer, galera Faça suas apostas Rainbow Friends irá vencer O Gart of Bambam Eu acho que o Rainbow Friends Leva essa Pois é, né, gente Mas olha só Ele colocou os Rainbow Friends E colocou também O Siren Head Papai amado O Siren Head Acho que ele vai ser o árbitro O Siren Head Ah, pode ser, né Pode ser Porque ele ficou bem no meio Começou, galera O duelo Olha o pau quebrando Meu Deus O azul, babão Tá babando E perdeu a briga Meu Deus Gente, eu acho que Quem tá ganhando São os Gartens of Bambam 2 Gartens of Bambam 2 Acaba de levar A melhor Mas agora Meu Deus Tchutchu Charles O Tchutchu Charles É muito forte Eita, cabra Ele é muito bom Gente, vamos descobrir Se ele é forte mesmo Porque agora Ele vai tentar derrotar Os Gartens of Bambam 2 Uou E é um Chuchu Charles Contra todos Chuchu Charles Meu Deus Gente, o Tchutchu Charles Ele é muito forte Porque ele tem um montão De garra Será que ele consegue Eles vão derrubar O Tchutchu Charles Volta Chuchu Ele é um chuchu mesmo É um alface Galera O Tchutchu Charles Tá vencendo Chuchu Charles Venceu Galera Quer dizer que Que um carro Vence os Gartens of Bambam Pois é Mas ele não é um carro Ele é um trem Um trem, galera É E agora Vamos colocar de novo Esse Turbo Josh Que é o Mini Josh Não entendi Porque nem tinha Mini Josh No jogo Porque eu não lembro É verdade, galera E eles vão enfrentar Quem será? Vai ser o Alphabet Lord Dessa vez Olha só Tem um monte de coisa FNAF Tem GTA Nossa O Girls Frontline Não sei De sei lá O que é isso Eita Parece ser FNAF Five Nights at Freddy É isso aí Só que é a versão Dos animatronics Sem a sua Sua carroceria Digamos Sabe por que Sem a carroceria? Por que? Porque eles foram queimados Ai, coitados Mas eu já vi Que tem a Tchica Tem duas versões da Tchica Tem a Tchica primeira E também tem a Tchica Do Security Breach Que é muito legal Eita Tem o DJ Music Man também E galera Tem até o Monte É verdade Nossa, gente Até me lembrei agora De uma coisa Tem umas pelucas Tão fofinhas Mas de FNAF Na nossa loja Mentira É verdade Eu podia até trazer aqui Será que eu trago? Eu vou mostrar pra vocês Traga lá Gente, eu voltei agora Com as pelucinhas De FNAF E olha só Que coisa mais fofa Elas são pequenininhas E elas tem Chaveirinhos Super fofos Gente, eu sou apaixonada Nessas coisinhas aqui Mas agora Vamos assistir A Mega Batalha A Batalha começou Galera O pau quebrando E asão Chaveirinhos Meu Deus Meu Deus Tá pegando fogo Meu Deus Olha o Nabi Nabi O Nabi Nabi Se foi dessa Parou uma melhor Eu não sei quem venceu Mas eu sei quem perdeu Foram todos que perderam Galera E não perde Quem tem essas pelucinhas Lindas e maravilhosas Que nem essas Eu amo essa pelucinha E eu amo muito essa pelucinha Porque ela é baratinha Lá na loja Ela é trinta e poucos reais Mas enfim Agora Olha só Temos todos os Gartens of Bambam 2 E eles vão lutar Com um jogo Que é muito legal Que jogo? Pedi para a Gapila? Olha só Vamos descobrir agora Tem umas coisas Um xerox Um xerox Não, não é xerox não Um xerox não Um xerox Pop play time Ai, Huggy Wuggy Huggy Wuggy Exatamente Vai lutar com o Huggy Wuggy Quem mais? Nossa Uma porta Uma porta Mommy Long Legs Bizarrona Ai galera Mommy Long Legs E Alphabet Lore Ah, entendi Ele vai lutar com vários Com vários Alphabet Lore Cadê a Mommy Long Legs E o Huggy Wuggy? Cadê a Leg Legs Pessoal Cadê a Mommy Long Leg Legs Leg Leg Legs Eu quero saber Eles estão ali Do outro lado Talvez Nossa Eu acho que vai ser Um duelo Galera Que vai juntar Um monte de tribo Eu acho que vai juntar Um monte de todo mundo De Alphabet Lore Porque ele colocou Os cabs Agora colocou Os heróis Está colocando os heróis De Alphabet Lore Olha só Todo mundo Papai amado Pessoal É todo mundo Mesmo Versus quem? Os Nabi Nabi É Os Gardens of Bambam 2 E outra coisa Eu acho que ele tirou a Mommy E o Huggy Tirou Senão vai ser muito forte Entendeu? Exatamente A luta vai começar Galera Bambam 2 Oh Alphabet Lore Olha o carrinho Só tudo girando Gente, o carrinho É só atropelar os outros Aí É fácil, né? Credo Que coisa feia Galera A luta Começando Tem um pato ali Quem é aquele pato? Gente, tem um pato Tira o pato dali Não pode animar não, galera Meu Deus O pato é de Rainbow Friends É, mas olha os carrinhos Não estão Olha só o M musculoso Só na chicotada Meu Deus, gente Está todo mundo Os próprios lutando entre eles Não deu certo essa luta não Meu Deus, pessoal Isso aí Eita, vai colocar a Selene Selene E só Selene Um montão de Slow Selene Contra os Alphabet Lore Luta Muito Slow Selene Isso sim que é luta, galera Que eu pôr a internet pra isso Olha que coisa boa Coisa boa Nada Olha só Muita destruição Nesse jeito Nossa A destruição é pouca, galera Isso aí é um apocalipse novo Exatamente, gente Olha só Como os Alphabet Lore Estão ganhando Mas a Selene Não desiste Ela é brasileira Eita Os Alphabet Lore Dão um pulão E dão uma barrigada Isso é muito engraçado Mas o que são esses poderes? Você viu os poderes? Eu vi esse pessoal Do Alphabet Lore Com poderzão Exatamente E essa luta não para Eu acho que o Alphabet Lore Já venceu Já venceu Mas olha contra a Selene Pra lutar contra o C Cascudo Meu Deus Aí é sacanagem Aí não dá Não, não, não Olha a Pezinha Eita Vai Pezinha Dá a cabeçada Que Pezinha Tá levando todo mundo Pois é Olha só, gente O Yellow ali Coitado Coitado As letras contra o Yellow Mas o Yellow é forte Olha o Yellow Não existe Ele parece que tem um raio Um raio ali Ele tem um raio Não tem Ele é doido demais Ele é doido E ele tá lutando com o H E com o N Mas ele tá fugindo E eu se fosse ele Também estaria Eu também ia fugir Mas ia fugir lá Para as colinas, pessoal Eu não ia ficar de boa Com esses caras Nem que a vaca tossisse Mas ele tem um poder Olha só o poder O poder do Yellow O Yellow é muito bravo, pessoal Que coisa legal Ele não para de correr Quem não para de correr Atrás dele é o N Isso sim, o N E o N ainda tá na sua versão De super-herói, né? Então, sabe? Olha só, ele joga Lego E ele sai voando Ele tem super-poderes Ele é, tipo, muito bom Ele é muito poderoso Então agora a gente vai descobrir Quem vai ganhar Esse super-batalha E eu acho que foi o Yellow O Rainbow Friends Ele é o vencedor Nato, galera E ainda ele bota ovos Diferente Ele bota ovos de Lego Não sei se é Lego Cada passo dele sai um Lego Da onde ele põe o Que legal Mas ó, tem um povo aí doido Ele tirou Será que o que vai acontecer agora? Eu não sei Eu só sei que todo mundo Tá indo embora Porque talvez vai acontecer Uma nova batalha Ali em cima do Coliseu Pessoal 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 É o 4 Eu me equivoquei Que isso? Olha o novo personagem A girafinha fofinha Mas ela tem uma boca Bem no peito Credo Que doideira E esse eu conheço Esse é do 1 Esse é do 1 também Esse é velho Esse é velho Esses aí são os personagens De Garden Que a gente já conhece Mas tem o Chef Pigster Que é do 3 Uou, galera E tem o Seu Siriqueijo E o Super Ciano Fiddles Gente, o Ciano Fiddles É gigante Ele é muito grande mesmo Então já deixa o like no vídeo E se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Boa Faz isso tudo que a Ju fala E esse é nosso grande amigo Colt Picles Gente, o Colt Picles Ele é fofinho Ele é amigo dos inimigos Eita Não bate no Colt Picles Colt Picles é do bem A gente viu no trailer Do Quartel Fibamban 3 É o Colt Picles O Picles Deixa ele Olha as pernadas dele Ele é amigo Gente, o Colt Picles Picles é fofinho E ele me lembra muito Um elefante Ele lembra a verdade Um Super Mega Elefante É verdade Esse tem vários Que parecem animais Eles não são apenas monstros Ah, entendi Mas agora tem Olha só o Jumbão de Oax Esse é do primeiro Esse é antigo E é engraçado Porque nesses vídeos Eles sempre fazem O Jumbo Josh Pequeno Sendo que o Jumbo Josh É o maior de todos É, ele é gigante Pessoal Ele é do tamanho Desse cara aí É É Não sei Não é? Não sei Mas olha só Ele colocou agora O Nabi O Nabi E agora ele colocou Pucca Pucca Pnuddles Cara, e olha só Ele Nossa Esse cara é brabo Ele tá brabo? Ele tá brabo? Meu Deus do céu E ele vai lutar com os personagens Que a gente já conhece Os personagens do novo Garden of the Bambam 4 Mas ele voa Isso que é importante E agora o que vai acontecer Pessoal A galinha A opila bird A opila bird Essa aqui, ó Essa aí mesmo E agora o carinha Eita, o shark O chefe de Toast Duster E o Silent Steve E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o Essa é A opila bird Do mal É, a opilona Do mal, galera Opila mãe Opila filha Gente, só tem os personagens EXE Eles super feios Galera, e vai ser eles Versus esses três? É, vai ser eles Versus os personagens Uou Esse é o melhor Personagem do mundo Não, mas esse é o Chef Pigster Do mal Ele é azul Ele é azul Ele é o Chef Pigster Versão Pirata Versão pirata Ele é pirado Nos pirata Meu Deus do céu Por que que ele é azul? Não sei Também não sei Mas ele é fofinho Porque ele tá fazendo comida Como um grande chefe de cozinha É verdade, gente Ele é super do mal Eu acho Eu ia falar que ele é do bem Mas eu acho que ele é do mal Esse daí Eu não sei não Eu acho que ele é do bem, pessoal Porque ele parece ser legalzinho E ele voa também Mas tem tão pouquinhos Pra lutar com eles É porque são poucos personagens Que são de Garten Eu fui bombando quatro Ah E são muitos personagens Que já conhecemos É verdade Olha esse nab-nab do mal Meu Deus Era com o Ban Olha esse Que isso Jumbo Josh É gigante Com uma serra nos braços Pois é Ele é muito grande mesmo E tem até esse aí Ele tá super forte Olha É só uma versão deles Musculosos Eles bodybuilder Oh my god Olha só Esmonseline Esmonseline Parece que vai lutar Numa luta Parece que ela é humana Galera Eita Não vai ter Pros Garten of Bamba Quatro de jeito nenhum Eles tem até um ratinho Pois é A gente é Uma minhoquinha Eles tem até uma minhoquinha Você acha que vai dar certo Eles com essa minhoquinha Gente Essa minhoquinha Tem que ser gigante Pra eles terem alguma chance De lutar com Garten of Bamba Normal É só Se for assim galera Senão essa minhoquinha Vai ser isca de peixe Galera Olha só os braços Do Jumbo Josh Meu Deus Mas o que é isso Do vermelho Que tá se movendo Uou Mas a gente tem o xerife O porquinho O chefe pigster Chefe pigster Temos também Nabi Nabi Gigante Uou E agora ele tá Colocando um poder neles Ui Poder de mudar a cor É Que da hora pessoal Pra eles ficarem Coloridão Pra gente ver Uou O Nabi Nabi Ficou preto e vermelho Uou Volta o Nabi Nabi normal Porque Eita Isso a coisa é feia E olha só gente Agora ele vai colocar Mais personagens Ele tá colocando Alfabet Lore Não Alfabetizinho Lore Não galera Meu Deus do céu Até os Alfabet Lore Vou até fazer uma pergunta Você já tem a letra Do seu nome De Alfabet Lore Ou você já tem O seu nome inteiro De pelúcia De Alfabet Lore Porque se eu fosse você Eu já queria E tem lá na nossa loja E tem lá na nossa loja Pra você comprar Caramba Se o nome da pessoa For grande Ah Daí vai ter que comprar Um montão É O meu é fácil É só gu É Mas Será que teu nome É só gu Tá bom Tá bom Amado Vai ser o duelo final Quem será que vai vencer Guard of Bambam 4 Ou todos os vilões do mal Que eu já vi na terra Olha Eu espero que seja Guard of Bambam 4 Porque eles são novos Mas ao mesmo tempo Eu adoro o Alfabet Lore E os outros personagens Então eu quero que eles ganhem também Vai ser uma luta Muito boa Eu não vejo a hora De começar galera Eu tô fazendo uma aposta Sabe pra quem Pra quem Guard of Bambam 4 Então eu vou torcer Para os outros Porque agora eles estão colocando Em PC Lore E em PC Lore Dá muito medo Se você nunca jogou Tem no Roblox É É um jogo tenebroso O pessoal não joga não Mas Aê Os nossos amigos Estão multiplicando É exatamente Porque eles são pouquinhos Então eles precisam ser Vários deles mesmo Aí vai dar boa pessoal Tamo multiplicando Olha só Quanto o Chef Pigster O Chef Pigster Sabe o que ele vai fazer? O que? Um monte de comida Eu tô com fome Eu tô pensando em pegar um pão E comer pão Pão Yeah Ué Pão 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 Mas agora pessoal Ele tá Eu acho que tá quase Dando a hora Do nosso grande duelo Pessoal Se você chegou até aqui A hora vai ser agora Pessoal Já faz a sua aposta E vamos ver Quem vai ganhar Se vai ser o pessoal De Guard of Bambam 4 Ou se vai ser os vilões Do mal Pessoal Já comenta nos comentários Quem você está torcendo Pra qual time Começou Começou galera Guard of Bambam 4 Versus outros animais feios Gente eu não tô entendendo Qual lado que tá vencendo Mas aparentemente tem bastante Guard of Bambam 4 vivos Tem Tem o Chef Pigster Ele tá dominando pessoal Nossa mas eles tem um cara Que é um gigante E o gigantão deles Eu nunca lembro o nome Desse personagem Eu também não Mas ele tá pisando Em todo mundo Nossa Eu acho que os Guard of Bambam 4 Não vão conseguir ganhar Os vilões são muito fortes Pois é É muito difícil assim Não é mesmo É horrível pessoal E o Chef Pigster Não vai aguentar Eu acho também Estão jogando Estão descartando ele Meu Deus Estão descartando Estão descartando amor E olha só A luta épica Que eles estão tendo Só que todo mundo Tá ficando ali caído É que esse cara gigante Ele é muito forte Com esse cara preto grandão Ele Eu também acho Que ele é muito forte E o Ciano Fittles Ele é bem forte também É ele também é forte Mas esse cara aí É mais forte que os outros E olha Olha a luta lá embaixo Luta de dinossauro Uau Gente O dinossauro Ele tava bravo Mas ele não foi páreo Para os pequenos Derrotamos o grandão Agora acabou Boa Sobrou dois Sobrou dois Sobrou dois Três Três Luta final Vai 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 Coach Pickles Vai Coach Pickles Gente O Coach Pickles ganhou Boa Então foi Alphabet Lore 4 Que venceu essa luta Não Não Olha quem venceu Foi Alphabet Lore 4 Não Foi Gart Isso Eu falei errado Ai meu Deus Ai Dab Dab do mal Galera Olha só Vários Câmerasmans Estão posicionados E eles vão duelar Contra quem será Deve ser com o Skibit Toilet Vai ser da hora Pessoal Tem um monte Desse Calma Ele tá tirando Cada um deles Na verdade Tá tirando Eu acho que vai ser Um duelo De dois Galera É porque duelo Só existe Duelo com duas Pessoas Pera 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 Que ele lá Cresceu Tomou muita água Meu Deus do céu Água Meu Deus Gente Sai daí Ele tá gigante Pessoal Meu Deus do céu O que aconteceu Com o Skibit Toilet Esse não é o Skibit Toilet É o Cameraman É o Cameraman E ele acabou de ser derrotado Pelo cara Mas o cara levantou ele E ele tá diferente A impressão minha Ele tá um pouco diferente Oh Meu Deus do céu Meu Deus do céu Galera Acaba de aparecer O primeiro Skibit Toilet Parecendo uma aranha É verdade gente Esse Skibit Toilet É muito mais bizarro Do que o normal Porque além de ser um vaso Ele é uma aranha É uma aranha Pessoal E agora chegou O Cameraman Aranha Se você não sabe Isso é uma câmera E ele tá com perna de aranha Exatamente Isso não é nada legal Não mesmo pessoal E agora chegou O senhor Caixa Man O nome dele é Caixa Man? É Caixa de São Homem Mas é a Caixa de São Nossa Entendi É Caixa de São Homem Mas enfim gente Olha só São Versões Aranha Isso que eu tô vendo Que loucura pessoal E vai ser todo esse duelo Eles vão colocar Um com os outros Não é duelo Duelo é só dois Quando é mais É batalha Entendi É isso aí gente Olha só Ele tá removendo De novo os carinha Porque agora ele vai colocar Outros mais legais Mas galera Ele tá tirando Não sei por que Olha a câmera gigante A câmera ele tirou Todo mundo pessoal E agora ele vai Olha só esse cara gigante Com uma câmera Dentro do coração parece Caramba Ele é tipo um homem de ferro Ele solta poder Pelo coração Que loucura pessoal Ele soltou mesmo E ele ficou muito bravo Que o personagem Vai bater nele Meu Deus gente E olha só Ele até faleceu Ele foi embora Gente do céu Mas esse cara É indomável Pessoal Ninguém doma Esse cara Ele é muito forte Ele tem um escudo Nas costas É verdade E olha que é isso Impressão E ele é gigante Ele é gigante sim Ele é do tamanho De um prédio Uau O tamanho dele pessoal E o mais legal É que no final Vai ter todo o duelo Desses todos os personagens E a gente vai torcer Pra quem será Que vai ganhar Será que é o Skibit Toilet Ou será que é os Cameraman Inclusive gente Comenta aqui embaixo Quem você prefere O Skibit Toilet Ou o senhor Cameraman Uau Eu sou time Cameraman Porque eles parecem Ser mais tranquilos O Skibit Toilet É um personagem Muito estranho Eu também acho Ele é muito feio Ele parece ser Muito do mal É Apesar de que o Cameraman Também não parece Muito amigável Mas é um pouco menos E aí galera Olha só Multiplicou 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 Olha só Toda a trupe Dos Cameraman São muitas pessoas E por que ele bateu No outro Ele tem problema Ele ficou com problema Pessoal E olha só gente Agora ele vai começar A colocar o Skibit Toilet Que é muito feio É feio de horrível Pessoal Ele parece Ser uma cobra Só se foi Nossa Sei lá O que deu errado Nesse projeto Eu acho que Deu tudo errado Galera Isso é Eita É a revolta Das privadas Porque eu já disse Pra vocês galera Elas privadas É um trabalho Muito sujo Que elas fazem Literalmente Estão há anos Fazendo trabalho sujo É verdade Mas é muito necessário Muito importante Inclusive Olha só Tem até o Skibit Toilet Que é aranha E tem a versão helicóptero Nossa E tem a versão aranha Ah o helicóptero Que bonito Se achou bonito Eu achei diferente Pessoal Mas agora tem a versão gigante Esse pra quem não sabe Ele tem raio laser nos olhos Então ele é a versão mais forte Dos Skibit Toilets Ele é o rei Dos Skibit Toilets É muito feio Mas eu gosto de coisa fofa Assim como as pelucas Que tem lá na nossa loja Goiju Toys E cada uma delas Gente Podem ser suas E podem fazer companhia Pra vocês Quando vocês assistem Os nossos vídeos Pra vocês serem igual a gente Que a gente segura As nossas balanças Eu amo É E tem de Garter Fibon Bunch Rainbow Friends Alphabet Lore Plob 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 E tudo Gente E como que faz Pra eles terem Gente No final do vídeo Tem um link Que leva lá Pra nossa loja Que é a Goiju Toys Na verdade É no primeiro link Fixado No primeiro comentário fixado Mas galera Enquanto isso Ele colocou toda a trupe De Skibid Toilet Está cheio Desses personagens E colocou no meio Também Eita Aí não vale Parece que eles estão Com mais Esses aí São muito esquisitos Mas gente Eu ainda acho Que os cameramen São mais fortes Do que o Skibid Toilet É o que eu acho A pena Eu não sei Mas olha só Eles tem 5 cabeças E 1 vaso só Se isso não é forte Me diga o que é Coisa forte Porque eu não sei Isso não sei se é forte Mas o que é nojento É É nojento E é forte Pessoal E agora O senhor Policial Policial Que ficou na privada Ele ficou preso Ali dentro E é uma trupe Todo mundo Todos que são policiais Estão ali É verdade pessoal Deu dó Deu dó Deu dó E agora tem até os outros Olha só Que coisas feias Muito feio mesmo Que coisa horrível Pessoal Eles estão tudo RIP Lantes feios demais Mas agora Ele vai colocar Muito mais itens Olha só Estou colocando um monte Caramba gente Isso é muito Skibid Toilet É Skibid Toilet Pra lá Pra cá E é bastante galera E a gente vai ter que ver Quem que vai ganhar Essa super batalha Exatamente gente E eu quero muito ver Quem vai ganhar E eu acho que está quase Pronta a quantidade De pessoas Que vão lutar Nessa batalha Galera Parece ser Que temos mais chances Com os nossos câmeras Menos Eles parecem mais fortes Olha eles colocaram Eles na grama E colocaram em outro lugar É ecológico É porque do outro lado Eles iam se sujar muito Porque eles estão No vaso sanitário E ia espirrar cocô Em tudo E cocô em todo mundo Uou Siren Head De Siren Head É o Siren Head Só que vai ser O Skibid Toilet Skibid Head Skibid Head Está quase na hora Do show Quem será que vai vencer A mega batalha Do mundo Gente eu não sei Quem vai vencer Só sei que eu estou Torcendo para os cameramen Porque esses Skibid Toilet Eu tenho horror Meu Deus pessoal E ele já está dando Uma costa Ele já está começando Mostrando quem é Que comanda E vai começar Oh my god Quem vai vencer galera Eu não faço a menor ideia Mas eu estou torcendo Para os cameramen Porque Skibid Toilet É feião Gente Skibid Toilet É feio mesmo Olha isso gente Começou a batalha Mas parece que o Skibid Toilet Está lutando consigo mesmo Está lutando contra os outros É porque eles são burros Eu já entendi Eles não conseguem Lutar contra os outros Olha os outros deles Eles estão parados Eita Eu já sei quem vai vencer Só se essas duas Super privadas Consigam ganhar talvez É porque gente Eles estavam lutando Entre si Mas agora eles estão lutando Nossa Ai meu Deus Estão indo atrás da gente Estão indo atrás de nós Sai cara feio Sai cara feio Pisou Pisou na barata Gente eu já vi Quem venceu Já vi Eu também acho galera Eu acho que Skibid Toilet Não conseguiu ganhar Os Cameras Men São muito mais fortes Será que vai ser isso mesmo? É claro Eles tem uma coisa Que o Skibid Toilet Não tem Eles tem perna É galera Então ter perna É muito bom E olha só Ele vai colocar de novo Eles para lutar Porque ele quer a segunda chance A revanche A revanche Mas não vai dar certo não Porque os Os Cameras Men Eles são muito mais fortes Uou E já começou galera Uou Tem uma super luz pessoal Olha só o Skibid Toilet Batendo na porrada nos outros Meu Deus do céu Ele está destruindo Gente do céu Que horrível Exatamente Olha isso gente Mas dessa vez O Skibid Toilet Está vencendo Porque eles colocaram Muito mais Contra os Os Cameras Men Que loucura Putra cor Putra cor Gente do céu Abriu até um portal Para um outro lugar Olha só Quanta luz Está saindo O Skibid Toilet Acaba de ser derrotado Os senhores Os Cameras Men Estão vencendo A super batalha E eles dominaram o mundo E tiraram essa praga do mundo Que esse vídeo é muito doido É verdade Quem venceu Foi os Cameras Os Cameras Men Olha Ainda sobrou um doidinho Uou E pessoal Se você chegou até o final desse vídeo Não se esquece Deixe aquele like Se inscreve no canal E comenta a palavra mágica Que é Cat Nap E é isso meus amores Um beijo Mua